E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer os palpites e análises para os jogos do dia 21 de outubro de 2023, beleza? Então já vai deixando logo o like logo no início do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? Beleza? Acertamos mais uma vez a dupla do dia pela quarta vez seguida, então é importante que você deixe o gostei, compartilhe com seus amigos, deixe o comentário também, isso ajuda a crescer o canal, o canal que estava parado aqui, o engajamento está pouco, mas aos poucos a gente vai voltando e melhorando, beleza? Então vamos lá, começando aqui pelo Bahia contra o Fortaleza, clássico nordestino, o Bahia vem de duas vitórias seguidas, uma contra o Goiás e outra contra o Internacional, enquanto que o Fortaleza vem de uma derrota para o Vasco da Gama. Eu falei a situação do Fortaleza para vocês semana passada, o Fortaleza já está focado ali na Sul-Americana, querendo ou não, isso acaba atrapalhando o rendimento dentro do Campeonato Brasileiro e o próximo jogo contra o Botafogo e depois já a viagem para o Uruguai para enfrentar a LDU na final da Sul-Americana. Então eu acredito que a fase do Bahia é muito boa, Bahia dentro de casa, do Rogério Senna ali e vai enfrentar esse Fortaleza que está na final da Sul-Americana, é um time bom, porém, como eu falei, o foco da competição acaba atrapalhando um pouco. E por isso que eu acredito que o Bahia vença essa partida, nós temos uma odd muito boa, dá para pegar inclusive um empate anula a favor do Bahia, o empate anula paga aqui 1,60, 1,65 lá no 8-8-bet, então essa é a minha sugestão de aposta, beleza? Empate anula a favor do Bahia. Depois nós vamos para Cuiabá, Cuiabá vai enfrentar o Goiás e nesse jogo aí entre essas duas equipes, ambas vêm de vitórias, uma venceu o Coritiba e a outra venceu o São Paulo, né? Inclusive eu comentei com vocês, esses jogos de times que são mais limitados, às vezes quando se enfrentam, saem gols e foi o que aconteceu, né? Esse jogo do Cuiabá contra o Goiás eu já vejo diferente, eu vejo uma tendência para pouco gosto, por quê? O Goiás é um time muito under, né? E aqui ó, se vocês forem analisar, cadê? Acima, a gente coloca aqui ó, Goiás é o time mais under do campeonato quando joga como visitante. De 13 jogos que ele fez, apenas 2 bateu o over, então eu vejo essa tendência aí nesse confronto. De poucos gols e a linha do jogo tá no under 2, então essa é a minha sugestão que eu deixo pra vocês. Under 2 com odds de 1,90 lá no 8-8-bet, beleza? Depois nós vamos para São Paulo, São Paulo contra o Grêmio, né? O São Paulo aí que deu uma tropeçada contra o Goiás jogando fora de casa, foi o que eu falei pra vocês, cuidado com favoritos que jogam como visitantes. Eu geralmente não gosto de apostar, na verdade não faz parte da minha metodologia apostar num visitante pra vencer no Campeonato Brasileiro. São viagens longas, são duelos equilibrados, então eu evito. Geralmente eu tô pegando ou mercado de gols ou alguma aposta a favor do mandante. E pra esse jogo aqui, eu acredito numa vitória de São Paulo, que joga dentro de casa, com apoio de sua torcida. As torcidas de São Paulo esse ano vêm batendo recorde de presença no estádio. O Grêmio, como visitante, sofre muito, cai muito o rendimento quando ele viaja pra jogar. E inclusive aqui é o dos últimos 10, ele venceu apenas um, que foi contra o Bahia lá no início de julho. Então acredito aqui numa possível vitória do São Paulo e essa é a sugestão de aposta que eu deixo pra vocês. E por último, pra encerrar aqui os jogos do Campeonato Brasileiro, nós teremos o Botafogo enfrentando o Atlético Paranaense. O Botafogo que já engatou duas vitórias seguidas, vence reabilitando aí o Fogão, que é líder do Campeonato Brasileiro. Inclusive, vem sendo bem dois jogos fora de casa, que é o que o Botafogo sabe fazer de melhor, é conseguir tirar pontos dos seus adversários quando joga como visitante. Em 14 jogos, ele conseguiu 24 pontos. O Flamengo tem um jogo a mais, conseguiu um ponto a mais. Então eu acredito aí que esse jogo vai ser bem interessante, porque o Atlético Paranaense vem numa boa fase também, ali numa boa sequência de jogos, tá lá em cima da tabela e vai ser um jogo bom. Eu acredito no mercado de gols aqui, como boa opção de aposta, um over 2. Over 2 paga 1,60, 1,65 de odd. Então essa é a minha sugestão de aposta que eu deixo pra vocês, beleza? Pra dupla do dia, nós temos aqui uma boa opção de aposta na dupla chance do Bahia e também no empate anula do São Paulo. Dá pra fazer melhor, dá pra melhorar a saúde do Bahia. Vamos pegar o empate anula mesmo do Bahia e a vitória do São Paulo. E aí é sim o empate anula do São Paulo. Empate anula do Bahia e empate anula do São Paulo são as duas sugestões de apostas para a dupla do dia. Lembrando que estamos acertando várias vezes aí, 4 dias seguidos. Então quanto mais a gente acerta, mais próximo está do red, né? Assim como é o contrário. Quanto mais red a gente tem, mais próximo a gente tá do green. Então vamos ter cautela aí na dupla, não é porque a gente tá acertando que você vai aumentar o valor da aposta, né? Então é isso aí, beleza galera? Se ainda não tem conta no 8-8-Bet, o link pra escraxar tá na descrição. 100% de bônus até 200 reais do seu primeiro depósito. Tamo junto e até o próximo vídeo de análise aqui do canal.